Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar no quadro Perguntas e Respostas quais análises não poderiam e não podem ficar de fora do trabalho de genética de populações de vocês, beleza? Então, a gente já conversou em um outro momento sobre as análises que eu sugiro fortemente que vocês façam dentro do trabalho de genética de populações de vocês. Claro que isso vai depender de uma série de fatores. Não necessariamente a gente tem que colocar tudo quanto é análise do multiverso e a gente já conversou sobre isso. Mas agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas e respostas que eu achei que foram super interessantes sobre o tema. Então, bora lá, minha gente. Análise de dado genético populacional. O que colocar, o que não colocar, o que fazer, o que não fazer. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro para vocês que o que eu faço aqui é pontuar sugestões. Por que eu estou falando sugestões? Porque, de repente, alguém vai falar, mas a Nath falou para colocar isso. A Nath não falou nada e ela nem quer que você faça o que ela fala. Eu quero que você tenha também, dentro do seu domínio nas análises, o discernimento de verificar o que é bom para você e o que não é bom para você. Então, dentro, digamos assim, do core de análises, que é importante você colocar dentro de um trabalho de genética de populações, a gente tem, obviamente, alguns que não podem ficar de fora. Como, por exemplo, as análises de integridade dos dados. Essas não podem ficar de fora. O que mais? Não podem ficar de fora as análises de caracterização de diversidade genética, teste de equilíbrio de Hardweinberg. Essas não podem ficar de fora, né? Quando a gente fala em caracterização da diversidade genética, eu estou falando na heterosugosidade observada, esperada, número de alelos, polimorfismo nos locos. Essa é a caracterização toda que a gente faz. Ok, esse é o core e esse não tem como você não fazer no seu trabalho. Depois, tem análises que são interessantes que você coloque no seu trabalho, tá? Que análises são essas? Análises, por exemplo, de estruturação genética. Se você tiver só uma população, você não vai fazer um trabalho de estruturação genética. Porque você só tem uma população e tem uma pergunta exatamente sobre isso, sobre o que é essa estruturação genética. E a gente vai conversar que vai ficar mais claro pra você. Mas pra gente avaliar isso, nós temos que ter mais de uma população. Algumas vezes a gente só tem uma população, então não tem como você avaliar estruturação genética. Mas, se você for investigar estrutura, então a gente pode fazer análises de AMOVA, análise no programa Structure, no programa BAPS. Tem que fazer isso? Não sei. Aí vai depender da sua pergunta biológica. Aquelas questões de integridade de dados, caracterização da diversidade, e verificar se as populações estão sob equilíbrio de Hardwin Berg, isso é mandatório. As demais, elas vão variar de acordo com a pergunta biológica que vocês têm. Então, pensa o seguinte, toda vez que você for pensar numa análise, que você for elaborar uma estratégia pra você, você vai pensar, cara, qual é a minha pergunta biológica? Pregue esse negócio aí na sua parede, no seu mural, no caderno, anota isso. E essa pergunta vai ser o que vai nortear vocês. Por exemplo, aqui no canal, eu ensino sobre análises e interpretações com dados genéticos. Uma hora eu estou falando de genética de populações, a hora a gente fala de filogeografia, diversidade, enfim. O nosso universo aqui é esse. Todo o conteúdo que eu produzo pra vocês é sobre isso. Eu não trago, por exemplo, a receita de brigadeiro. Porque a receita de brigadeiro não vai levar você ao seu domínio nas análises. E eu quero que você tenha o domínio nas análises. Então, esse objetivo, ele sempre vai nortear as suas escolhas, beleza? Então, coloque aí pra você qual é a sua pergunta biológica e os seus objetivos com a sua pergunta pra que você faça escolhas assertivas. O próximo ponto é pense no que você dispõe. Gente, eu queria fazer várias coisas. Eu queria, sabe, fazer análises maravilhosas, assim, mas que exigem um número de marcadores que eu não tenho, um número de populações que eu não tenho. Então, eu não vou atrás de fazer essas análises porque ela não vai ter robustez, porque ela demanda, ela exige uma quantidade de marcadores que eu não tenho. Ela exige uma quantidade de indivíduos que eu não tenho. Então, eu nem vou fazer isso daí. Se eu não tenho tempo, por exemplo, se eu tenho, sei lá, três meses pra produzir um artigo científico, eu não vou inventar moda de fazer análises que uma única análise demanda três meses, porque eu tenho que fazer o resto do trabalho. Então, essas estratégias, a gente tem que pensar também pra fazer a escolha das análises que a gente quer colocar. Essa avaliação de análises que entram e não entram, também tem que passar por esse lugar de você avaliar. Cara, eu tenho condições, eu tenho marcadores, eu tenho tempo, o que eu quero fazer é possível, não é possível. Então, pense nisso quando você for fazer as suas coisas. Principalmente, quanto tempo você tem disponível na sua mão, tá? Isso daí é mandatório. A gente vai conversar bastante sobre isso na semana do DNA Pop, sobre o tempo que você precisa para fazer determinadas análises, entendeu? E assim vocês vão conseguir se planejar melhor. Tipo, ah, eu quero fazer muito uma análise no Lamarck, que é um programa que estima migrantes. Tenho tempo para isso? Não. Então, por mais que eu queira, por mais que fosse ficar muito legal, eu já nem vou investir nisso. Eu vou investir em fazer bem aquilo que eu tenho disponibilidade para fazer. Por isso que eu disse para vocês avaliarem pergunta, disponibilidade de tempo, o que vocês querem fazer antes de você saber o que é uma análise que pode entrar ou não entrar no seu trabalho. Beleza? Mas vamos aí para as perguntas marotas enviadas. Se vocês tiverem dúvidas, já coloca aqui no chat, a gente vai tirando com foco específico aqui nas análises e estratégias que a gente pode fazer para o trabalho de genética de populações de vocês. Beleza? Primeira pergunta foi trabalho com genética de populações de peixes. Seria uma boa ideia testar diferenciação genética por bacia hidrográfica? Quais análises você indicaria? Olha, seria muito legal se você tiver coletas de peixes diferentes bacias hidrográficas testar a diferenciação genética. Pensa, olha que bacana, se você encontra grupos genéticos por bacia hidrográfica, se você encontra que as populações em cada bacia hidrográfica elas são distintas, de repente a gente encontra aí um isolamento populacional, também a gente pode verificar se essas bacias hidrográficas elas funcionariam como barreira ao fluxo gênico, inclusive essa pode ser até a pergunta biológica e hipótese norteadora do seu trabalho. Se as bacias atuariam como quebra genética para as populações de peixes que são exclusivas a essas bacias hidrográficas. Eu fiz isso num trabalho com Buriti. Buriti, para quem não é da região aqui do centro-oeste ou do norte, ela é uma palmeira e é uma espécie de palmeira que ocorre em brejos. Então, a gente também testou essa hipótese de que haveria uma diferenciação populacional entre essas populações em cada bacia hidrográfica entre os grupos. E aí, a seguinte pergunta é quais análises você indicaria? Olha, se você quer testar a diferenciação genética, a gente tem que fazer uma análise de estrutura populacional. Então, a gente pode fazer o structure para você identificar os grupos genéticos. Então, é possível que você identifique, por exemplo, se tem grupos genéticos exclusivos de uma bacia hidrográfica ou não, ou se há um compartilhamento entre grupos genéticos entre essas bacias hidrográficas. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é a MOVA, análise da variância molecular. Então, a gente vai verificar se tem uma diferenciação entre essas bacias hidrográficas hidrográficas a partir dos parâmetros de FST, por exemplo, ou FCT, que são parâmetros que nós utilizamos para verificar o FCT, se tem diferenciação entre as populações e o F... Não, o FST, se tem diferenciação entre as populações e o FCT, se a gente tem diferenciação entre os grupos. E eu já vou mostrar para vocês como a gente pode olhar isso dentro de um arquivo de saída, tá? Pode verificar também se tem fluxo gênico entre elas, aí são análises um pouquinho mais aprofundadas. Mas tudo quanto é análise que você tiver que explora essa parte de estruturação genética é bacana de ser colocado, tá bom? Próxima pergunta, né? Poderia explicar de novo sobre o controle na genotipagem PCR? Galera, seguinte, quando a gente faz a genotipagem com os microsatélites, a gente genotipa com os micros, principalmente em virtude de oscilações ali na corrente da eletroforese, pode ser que você tenha uma confusão sobre o alelo verdadeiro, especialmente para aquelas pessoas que a genotipam em gel de poliacrilamida ou então que genotipam pode ser não só em gel de poliacrilamida, também no próprio sequenciador automático. além da gente colocar o nosso marcador molecular que a gente coloca, o marcador molecular é como se fosse uma é como se fosse uma marca que você tem ali e a gente utiliza essa marca como se fosse uma régua, tá? Para você verificar o tamanho do seu fragmento. Então, a gente usa um marcador para que a gente olhe, ó, o fragmento tem tanto de tamanho, enfim, tudo isso. só que quando a gente está trabalhando no laboratório, pode ser que a amperagem tenha mudado, enfim, que a gente tenha deixado um pouquinho mais tempo o nosso gel e aí, quando você vai genotipar, às vezes a gente confunde, por exemplo, às vezes um alelo deveria ter tamanho 150 e a gente acaba colocando 152 e isso fica, não é legal, por quê? Porque a gente vai genotipar de maneira equivocada os nossos genótipos. Então, é uma parte muito sensível. Uma maneira da gente conseguir contornar isso é colocando no gel ou no próprio sequenciador automático um indivíduo que você realmente sabe que tem aquele tamanho de alelo. Você já genotipou, você já tem ali a genotipagem dele, o tamanho de alelo, um heterozigoto é bem bacana de colocar e além do marcador que você tem, por exemplo, a gente pode usar o ROX quando é a genotipagem em sequenciador automático, dependendo do marcador que a gente tem, aí a gente consegue fazer comparações distintas, enfim, mas independente dele ou não, a gente tem essa outra referência que é um alelo da sua espécie ali, da população que você está estudando, com os micros que você selecionou. Então, eu acho super interessante quando a gente coloca esse controle além dos nossos próprios marcadores que nós temos. Essa é uma dica muito interessante para quem trabalha no lab, porque esse é um problema que eventualmente você vai ter, entendeu? Que vai impactar nas suas análises. Então, quanto mais você otimizar o processo, melhor, porque às vezes é um erro que você tem lá na base que depois vira um efeito domina-o e dá problema em tudo quanto é coisa e tem que voltar a repetir e a gente não quer fazer isso, né? Então, isso evita até você ter dúvida. Será que é esse alelo? Será que não é? Você já tem tudo bem organizadinho. Ah, eu esqueci. Compartilha o vídeo, compartilha, taca o dedo aí no like. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pesquisadores e pesquisadores, geneticistas. Eu esqueci, mas você não vai esquecer de mandar o dedo no like e compartilhar com a galera, tá bom? Bom, a outra pergunta foi o que uma análise de estrutura faz? O que uma análise de estrutura faz? Eu imagino que aqui a ideia, a pergunta era mais ou menos o seguinte. Ah, você fala tanto, né, que tem que avaliar se tem estruturação populacional, mas o que é isso? O que é que faz? Então, para a gente conseguir responder essa pergunta bem bonitinho, vamos à definição primeiro do que é uma estruturação genética. aí eu venho conversando com você sobre o que uma análise de estrutura faz, porque se você não sabe qual é o conceito, né, de estruturação genética, aí fica complicado a gente falar o que é que faz uma análise de estrutura. Vamos primeiro conversar no cenário do que não é uma estruturação genética, tá? Vamos lá. O que não é uma estruturação genética? Quando a gente tem populações a gente tem lá, por exemplo, aqui eu tenho quatro populações e essas populações não diferem entre si, tá? As frequências dos alelos de cada população aqui não diferem entre elas, nós temos ausência de estrutura genética. A gente não tem estruturação genética, beleza? Então, isso significa que eu posso ter amplo fluxo gênico aqui, eu não tenho restrição de fluxo gênico entre as populações e que a organização então desses alelos entre cada uma delas não difere. Isso é ausência de estrutura. Toda vez que a gente falar em estruturação genética, a gente está falando em organização. Então, se eu tenho uma organização entre as minhas populações, essa organização difere a tal modo que eu tenho uma estruturação, aí a gente tem estrutura genética. Nesse caso aqui, a gente não tem estrutura genética. Se vocês olharem aqui a grosso modo, a gente pode observar que a constituição genética entre cada um desses grupinhos aqui é muito parecida entre si. Então, não temos estruturação. Se a gente não tem estruturação genética, a gente pode discutir várias coisas aqui, por exemplo, migrantes, não tem barreira ao fluxo gênico, ausência de barreira, ou se tem barreira, se você tem barreira e fala, nossa, mas eu tenho barreira e ainda assim eu encontro ausência de estruturação, o que pode ser? Pode ser que você tenha um dispersor que consegue sobrepor essa barreira, então, esse dispersor vai fazendo esse processo de fluxo gênico, por exemplo, de populações de plantas, aí a gente vai atrás de investigar o que pode estar acontecendo. Agora, no cenário que a gente tem a estruturação genética, a gente tem uma organização das frequências alélicas diferentes entre as populações, então, vamos olhar aqui a grosso modo, a gente já consegue identificar entre essas quatro populações, dois grupos distintos aqui, embora nós tenhamos quatro populações, a gente tem dois grupos distintos, então, olha que bacanas, isso aqui, só de você olhar, você percebe que a organização dessa variação genética está diferente entre elas, está diferente, então, aqui eu tenho, por exemplo, um alelozinho amarelinho, que não tem aqui, não tem nessa outra população, mas é só um, mas, se a gente olhar grosso modo, há um elevado compartilhamento de alelos, então, eu tenho um alelo roxinho aqui, aqui também, branquinho aqui, aqui também, azulzinho, enfim, um elevado compartilhamento, e a frequência desses alelos é muito parecida entre si, entre essas duas populações, então, a gente não tem estrutura genética aqui, considerando esses dois grupos, da mesma forma, a gente olhando esse outro grupo aqui, composto por duas populações, a gente também não tem estruturação genética, provavelmente tem fluxo gênico aqui sem restrição, as frequências alelicas, elas não diferem entre essas populações, composição muito próxima, mas, quando a gente olha aqui a grande imagem, a gente consegue identificar dois grupos, e a gente tem estruturas entre esses dois grupos, porque as frequências dos alelos estão altamente diferenciadas, são muito diferentes entre si, e, a bem da verdade, praticamente, o único alelo que a gente tem compartilhamento aqui é esse amarelinho, na verdade, é o único alelo, esse amarelinho com essas duas populações aqui, então, a organização entre elas está completamente diferente, aí a gente fala que a gente tem estruturação genética, e que nós temos diferenciação entre as populações, as populações estão diferenciadas, entende? Então, toda vez que eu falar para você assim, olha, as populações estão diferenciadas, ou encontramos estruturação genética nas populações, é isso, gente, simplesmente, a maneira de organização entre os alelos é distinta entre as populações que você tem, simples desse jeito, então, isso aqui é muito relevante, porque, quando você vai interpretar os seus dados, a gente tem mania de ser muito descritivo, tem estrutura, não tem estrutura, mas o que significa isso? Se você entende o que significa isso, você tem condições de buscar na literatura o que é que significa, por exemplo, quando você não tem estrutura genética numa espécie X, ou quando você tem estrutura genética numa espécie Y, aí você vai lá buscar fatores ecológicos, biogeográficos, de história de vida, e aí você vai conseguir enriquecer o seu trabalho, porque definitivamente quando você trabalha com genética de populações, não é só apertar botões, beleza? Vai muito além do que isso. A nossa pergunta aqui era o que uma análise de estrutura faz? Uma análise de estrutura, ela simplesmente avalia se tem estruturação genética ou não, ela vai contar para a gente se a gente encontra isso, que é um cenário de estruturação, que a gente tem uma organização distinta dos nossos alelos entre as populações, as frequências, ou se a gente tem esse outro cenário aqui, que vocês estão vendo, que é um cenário em que a gente não tem diferenciação entre as nossas populações do ponto de vista de constituição genética, de frequência dos alelos, beleza? É isso que faz. A gente pode fazer isso a partir da análise de AMOVA, a gente pode fazer isso também verificando a presença de grupos genéticos populacionais pelo structure, pelo BAPS, a gente pode fazer outras análises que nos auxiliem a compreender isso, análise de fluxo gênico e assim por diante. Eu quis trazer para vocês aqui um resultado de um programa que é o Arlequim, isso aqui é o arquivo de saída do Arlequim, tá bom? E aqui eu tinha feito uma análise de AMOVA. Se você trabalha com genética de populações, com as populações em si, não simplesmente a caracterização da diversidade, você vai se esbarrar com isso aqui. Se você tem pergunta de avaliar se está estruturado ou não, você vai se esbarrar com isso aqui, então presta atenção e já anota como que você pode interpretar. Isso aqui então é o resultado, tá? E essa aqui é uma análise de AMOVA. Eu estou verificando se tem variação entre grupos que eu estabeleci, tá bom? Tinha feito uma análise aqui, não vou entrar nos pormenores, eu quero só entrar na interpretação, especialmente dessa parte aqui, Among Groups, que seria entre grupos. Então a gente pode, além de verificar se a gente tem uma diferenciação entre as populações, e quando eu falo em diferenciação entre as populações, eu estou falando de um negocinho que chama FST. Então se eu faço o cálculo, eu estou olhando entre cada uma dessas quatro populações, mas se eu faço o cálculo entre os grupos, eu estou olhando um parâmetro que chama FCT. O FCT, ele vai avaliar se há diferenciação genética entre grupos. Que grupos? Grupos que você vai estabelecer. De acordo com o quê? De acordo com a sua hipótese que você elencou para o seu trabalho, com a sua pergunta. Então, por exemplo, no caso das bacias hidrográficas, a gente poderia pensar em um trabalho com peixes e bacias hidrográficas em separar as populações de peixes que estão na bacia Tocatins-Araguaia e comparar com as populações de peixes que estão na bacia do rio Paraná ou na bacia do rio São Francisco ou na bacia Amazônica, enfim, coloca essas populações ali dentro do programa separada por grupos de bacia hidrográfica e verifica se tem diferenciação entre esses grupos que você estabeleceu. Por isso que eu estou falando para vocês que não é só apertar botões, que não é só simplesmente ah, vou lá dar o start. Não, porque, olha só, para fazer essa análise tem que ter uma questão biológica por testes. Então, pergunta investigativa. Quais grupos você vai avaliar se tem diferença genética entre si? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês seria bem legal se a pessoa avaliasse um FCT, fizesse uma análise de FCT entre dois grupos. Eu poderia pegar essas duas populações aqui que são próximas, pegar essas outras duas populações aqui e verificar se elas têm diferenciação entre elas. Ou, por exemplo, se aqui eu tivesse uma barreira, uma montanha, aí eu poderia falar assim, olha, eu quero verificar se há diferença entre as populações que estão de um lado da montanha aqui, seria o grupo 1, e do outro lado da montanha seria o grupo 2. Aí a gente vai verificar o nosso valor de FCT para que eu identifique se eu tenho diferença ou não, tudo com base em alguma coisa, em algum elemento, não é da nossa cabeça, tá bom? Então, esse arquivo de saída, esse arquivo de saída do Erlequim, é justamente fazendo uma AMOVA, que é uma das análises que podem avaliar a estrutura genética, se eu tenho ou não presença de estrutura genética, tá bom? Então, vamos lá. O Among Groups, entre grupos, é o FCT. Nesse caso aqui, eu tive um FCT de 0.14. O FCT de 0.14 indica uma elevada estruturação populacional, só que quando vocês forem olhar aqui, vocês não podem olhar simplesmente os valores dos índices de fixação, que por sinal estão todos altos aqui, mas vocês também têm que olhar essa parte aqui, ó, dos testes de significância, a gente tem que associar sempre esse valorzinho aqui com o valor de P, tá? Porque se eu olhar aqui o FCT, bom, ele foi elevado significativo, ele foi elevado, então indica que tem uma estruturação entre os grupos que eu avaliei. Beleza, mas qual que é o valor de P associado a ele? O Orlequim, ele coloca tudo bonitinho aqui para a gente, tá vendo? Ele coloca cada um desses índices de fixação e o valor de P deles. No nosso caso, a gente quer olhar o FCT, então aqui eu tenho o valor de P no programa deu 0.000000. Quando a gente tem esse tipo de valor de P lá no Orlequim, não é que é 0.000000, é porque é um bugzinho do programa, então você pode considerar que aqui você tem um P-valor menor que 0.01, beleza? É bem baixinho. Então, de fato, é significativo e de fato, eu tenho diferenciação entre as minhas populações. Se eu não tivesse feito a análise aqui entre grupos, se eu tivesse feito só entre as populações, aí a gente ia encontrar o FST. Só que, como eu não fiz aqui, porque o FST é entre populações, por isso que a gente não encontrou nesse quadradinho de Amolva aqui esse resultado. A próxima pergunta que nós recebemos foi como entender a figura do structure, o arquivo de saída do structure. Não sei se vocês têm dificuldade de entender isso, algumas vezes a gente fala gráfico do structure, mas não é certo usar essa terminologia, tá? Mas vocês podem chamar o desenho de gráfico desde que vocês saibam do que vocês estão se referindo, que a gente está falando aqui do conceito de grupo genético, tá bom? Então, é o seguinte, aqui, gente, é uma análise que a gente fala de baseada no indivíduo. O grupo genético é identificado, cada corzinha dessas aqui que vocês estão olhando são grupos genéticos. Especificamente aqui para essa análise, eu tenho três grupos genéticos, o laranja, o vermelho e o roxo, tá? A gente tem esses grupos genéticos aqui, beleza? O que que significa esses grupos genéticos? A gente chama até de K. Sempre que vocês forem olhar as análises no structure, vai estar escrito, ah, qual que é o K? O que que acontece? A gente tem, então, os grupos para as populações, só que é uma análise baseada no indivíduo. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o indivíduo e cada barrinhazinha vai ser a representação de um indivíduo. Essa aqui, eu acredito que esteja mais fácil da gente ver essa barrinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela. Aqui, ó. Essa barrinha aqui fica mais fácil da gente ver. Isso aqui é um indivíduo. Então, aqui, cada pininho desse aqui, cada barrinha desse é um indivíduo dentro dessa população que eu coloquei em barras aqui. Então, a gente vai avaliar cada indivíduo. E aí, a gente tem a proporção dos grupos genéticos que a gente tem dentro dessas populações. Então, por exemplo, esse indivíduo que eu coloquei aqui para vocês, ele é constituído, ele tem três grupos genéticos na sua constituição. Majoritariamente, ele é constituído por esse grupo grupo aqui vermelho, né? Então, aqui, ele tem 50% da constituição dele é do grupo vermelho. Depois, aproximadamente, não, quase 60%, né? Mas é, 50%, né? Depois, a gente tem aqui mais ou menos uns 40% do laranja e uns 10% do roxinho. A gente consegue, inclusive, extrair essa informação lá do structure. Eu acho super legal quando a gente faz isso nos trabalhos e consegue colocar a proporção que a gente tem dos grupos em cada população para que a gente tenha uma noção real de predominância. E é sempre legal vocês colocarem esse gráficozinho aqui. Por isso que a gente fala que é uma análise baseada no indivíduo, porque ele vai avaliar, detectar o grupo genético para cada indivíduo baseado nos genótipos que a gente entregou para o programa, tá bom? E aí, galera, quando a gente vai olhando aqui na barrinha, a gente tem, então, pelos indivíduos e por população, uma coisa legal de se observar é se a gente tem compartilhamento entre essas populações dos grupos genéticos. Então, olha só, especificamente esse exemplo que eu trouxe para vocês, vocês concordam comigo que tem um altíssimo compartilhamento de grupos genéticos? A gente tem sempre o grupinho vermelho aqui, o grupinho laranja, quase não tem diferença entre essas populações, tirando essa população aqui, essa primeira que tem uma predominância de grupo roxo. Aí a gente pode olhar, por exemplo, no mapinha se essa população está isolada e aí você vai investigar porque especificamente essa daqui tem uma constituição genética distinta das outras e porque as outras têm tanto compartilhamento. Será que o fluxo gênico ali não tem restrição? então é assim que a gente interpreta a análise no structure. E olha só que interessante, essa população aqui, ela, que eu tinha falado para vocês que ela é mais isoladinha, de fato, aqui a gente tem um rio, aqui é o pontal do Paranapanema, ela fica um pouco isolada das outras populações que estão no Pantanal, essa região aqui é a região do bioma Pantanal, tá bom? Então é dessa maneira que a gente interpreta o nosso gráfico lá no structure. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, é só falar, mas lembrando que aqui eu tenho o indivíduo e eu tenho a proporção então dos grupos genéticos em cada indivíduo e a gente tem também a constituição de cada um deles e agrupando por população. Mi, se eu tenho um indivíduo de origem desconhecida, eu consigo sugerir de que população ele é através do structure, será que é com micros? Se for com micros ou com os snips ou com sequência. Olha, você consegue sim identificar, tá bom? Só que aí é bom que também seja feita outras análises acessórias, tá bom? Mas a gente consegue identificar potencialmente de onde veio, mas tem outras análises que a gente consegue também fazer para identificar isso, tá? não dá para ficar só com o structure, mas com certeza dá para a gente identificar. Quando a gente faz, por exemplo, análises em banco de germoplasma, que a gente quer saber de onde vem uma amostra, é muito comum que a gente determine os grupos genéticos para conseguir fazer essa amostragem. O que a gente só tem que tomar cuidado, micros, beleza, é que a gente tem uma amostragem dos nossos micros, isso não significa que é todo genoma, isso é uma amostragem. então o que a gente está fazendo é uma sugestão de que veio daquela população. É possível fazer sim, tá? E claro, além de você conseguir identificar isso, se você fizer análises de migrantes, pode ser interessante também para você verificar se foi também um migrante que aconteceu ali, mas é bem bacana de você fazer dessa forma. Se fosse sequenciamento, era até um pouquinho mais fácil, mas de todo modo pode fazer que vai dar bom, tá bom? O único problema disso é que pode ser que você não tenha grupos genéticos por população, então só tenha noção das expectativas, por exemplo, aqui no meu caso, se eu tivesse que indicar, por exemplo, um indivíduo que foi retirado de alguma população, seria bem difícil, porque eu tenho só três grupos genéticos e basicamente todas as populações elas têm elas têm os grupos genéticos entre elas, não tem uma predominância, então nesse caso aqui eu não conseguiria indicar, então primeiro avalia se você tem esses grupos genéticos e aí você faz a análise com esse indivíduo. Geralmente, quando é um indivíduo vindo de outro lugar, realmente fica bem distinto e também a partir do structure vocês conseguem avaliar híbridos. Miss, se ficou alguma dúvida, coloca aí para mim, tá bom? Que a gente vai conversando. A outra pergunta que veio foi em relação ao BAPS, porque a gente tinha conversado hoje de manhã que a gente tem um outro programa que a gente consegue fazer a determinação dos grupos genéticos e esse programa é chamado de BAPS. Uma das diferenças que ele tem em relação ao structure é que a gente consegue colocar a coordenada geográfica e aí a galera ficou curiosa, como que assim, como que vai ficar o resultado desse programa? A gente consegue fazer o resultado dele em barrinhas como no structure, mas a gente pode fazer desse jeito aqui. O resultado dele, considerem essa análise aqui do lado, que isso aqui é outra análise também sobre fluxo gênico e essa outra análise aqui também é uma outra para detecção de barreiras genéticas nas populações. O resultado do BAPS é esse aqui, ó. Então, a gente tem a determinação dos grupos genéticos e aí ele considera a geografia. Essa imagem que vocês estão vendo é que a gente tem quatro grupos genéticos, ela é exatamente um espelho desse mapinha aqui, dos números. Então, por exemplo, vou pegar o 18 aqui no estado de Tocantins, 18, tá vendo? 15 aqui e na Bahia, 15 aqui. Viu que é um reflexo? Por quê? Porque eu entrei com as coordenadas geográficas. Então, 8 aqui no Rio de Janeiro, essa população do Rio, 8 aqui. Então, ele meio que explota já com essa questão geográfica. Se eu quisesse até sobrepor esses grupos genéticos aqui em cima do mapa, eu poderia sobrepor para conseguir elucidar melhor, mas é bem interessante que a gente já vai olhando aqui e identificando mais ou menos aonde a gente tem os grupos, se tem uma, digamos, concentração por geografia ou não, se tem um compartilhamento de grupos genéticos e aí dá para vocês irem explorando esses dados. Acho super interessante, gente. Depois tem uma olhadinha no BAPS, tá? Eu acho que ele é bem legal. Aqui, eu coloquei para vocês só duas análises distintas dos grupos genéticos, uma feita com Structure e aqui outra análise feita com o BAPS. Nesse caso, dessa análise minha, eu já conseguiria identificar, por exemplo, se eu tenho um indivíduo de origem desconhecida. Eu poderia sugerir que ele veio de tal lugar porque aqui os meus dados estão muito arrumadinhos, assim, tá bem estruturadinho. Inclusive, só de bater o olho aqui, a gente olha por esse gráfico do Structure que a gente tem estruturação genética nas nossas populações. Por quê? Diferente desse caso em que a gente tem um autocompartilhamento de grupos genéticos, nesse caso aqui, a gente tem a existência de grupos genéticos, mas a gente não tem um autocompartilhamento entre algumas regiões. A gente tem que explicar. Entre algumas populações a gente tem o mesmo grupo genético, mas entre grupos de populações, não. Aí é mexer o doce e tentar entender o porquê. Coloquei aqui os dois para vocês verem a diferença entre eles, mas no BAPS a gente também consegue produzir gráficos bem parecidos com esse aqui no Structure. É só o modo de fazer aqui quando a gente coloca as nossas coordenadas geográficas. Minha gente, ficou com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram que eu responda? Se tiver, coloca para mim. Se não tiver com ela agora, me manda depois que vai ser um prazer responder as perguntas de vocês. Enriquece muito porque olha só quantas coisas foram conversadas aqui de cenários de outras pessoas que podem ser úteis para o trabalho de vocês, para a tomada de decisões e que aproximam vocês do domínio nas análises, né? Então por isso que é bem legal. Sempre que vocês trazem perguntas, eu gosto de trazer aqui e eu acho que assim a gente consegue crescer muito mais, né? O canal, vocês, eu, todo mundo, beleza? É isso, compartilha o vídeo, manda para a galera e eu espero vocês no nosso próximo encontro para que vocês cheguem cada vez mais próximo do seu DNA, do seu domínio nas análises e interpretações dos dados genéticos. Aí, ó, a Miri está falando muito massa, foram ótimas as dúvidas, né? Às vezes é uma dúvida que a gente nem pensa, né? Às vezes nem pensa, a pessoa mandou e fala caraca, isso faz sentido, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso que a gente cresce tanto, não tem nenhuma dúvida boba, todas as dúvidas são super importantes, tá bom? Beijo grande em vocês, espero vocês no nosso próximo encontro e até a próxima. Tchau! Tchau!